Deixai o meu lugar para fingir Sair da escuridão do meu caminho Escrevi na carta aquilo que perdi E encruzilhei-me num novo destino Aqui tu e eu não éramos um mundo já vivido Tu e eu não parávamos o ciclo dos sentidos E apenas eu fiquei à espera de voltar Mas o relógio não parou para ti Deixai a minha idade para sentir Apel da minha infância a sair Na sola do passado vão os passos Quedei sem as botas que hoje calço Aqui tu e eu não éramos um mundo já vivido Tu e eu não parávamos o ciclo dos sentidos E apenas eu fiquei à espera de voltar Mas o relógio não parou para ti Eu não parávamos o ciclo dos sentidos Porque tu e eu jurámos no passado um futuro Tu e eu tentámos ser o traço desse rio Tu e eu criámos rio na nossa voz E se o relógio não parou para nós E se o relógio não parou para nós E se o relógio não parou para nós Amém. Amém.